Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pare um pouquinho agora. Não se importe mais com o que você está fazendo ou com o que você ia começar a fazer. Coloque a mão no seu coração ou apenas feche os seus olhos e se pergunte. Como está a minha vida com Deus? Não é a vida com Deus que tem atrativos, mas sim o sentido que damos a ela. Você reclama de que não é amado, não é aceito, não é compreendido. Será que é porque você não se deu chance, não se dá chances para ser amado, para ser aceito, compreendido? Lembre-se, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Curve a sua cabeça um instante, ponha a mão no seu coração. E já vá conversando com Jesus Cristo. Não há derrota para quem é de Jesus Cristo, para quem caminha com Jesus Cristo. E receba hoje, de modo muito especial, Jesus Cristo na tua casa e na tua vida. Reze comigo, ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor te abençoe hoje e sempre, Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Dignai-vos abençoar este teu filho e esta tua filha, livrando e o protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.